Você me acompanha em mais um passeio pela MAI e hoje eu mostro três ambientes super interessantes. Você me acompanha em mais. E nesse meu passeio aqui pela Mostra MAI, eu me deparo nesse ambiente belíssimo, ambiente super funcional, do idealizador da Mostra, o Renato Lincoln. Ele pensou num jovem solteiro que é nosso amigo da Multitv, o Tiago Nassif, pensando nesse jovem moderno e que desfruta do ambiente onde ele recebe, ele medita e ele também vive. Não é um ambiente onde qualquer um poderia morar. Olá, tudo bem? Bem-vindos ao meu espaço. Sem dúvida, o Tiago representa um novo núcleo de mercado, que são jovens ou casais que estão à procura de um crescimento profissional, não tão ligado a questões de crescimento familiar ou de se estabelecer uma família. Eles estão mais preocupados em se estabelecer profissionalmente. E automaticamente trabalham muito o dia todo e chegam em casa o que eles querem? Praticidade, conforto. Então, aqui é um ambiente onde eu tenho todas as funções praticamente estabelecidas e de forma muito funcional. Então, e aqui também poderia funcionar um espaço para hóspedes, muito interessante, alguém que tem uma residência com espaço generoso, é um lugar onde os hóspedes poderiam ficar com muito conforto. Sem dúvida, é um programa muito flexível. Você vê que eu tive visitas aqui de pessoas de mais idade, idosos, ou de pessoas que os filhos já foram embora para a faculdade, enfim, estão começando a curtir a vida agora de novo, eu não preciso mais do que isso para viver. Ou para fazer um módulo desse na fazenda, num sítio, uma chácara, na praia, porque é realmente muito prático. Para receber um hóspede, você deixa um hóspede super à vontade, aqui uma casa na piscina como essa, é bem flexível o programa. Então, essa foi a proposta, mas agora os materiais. Os materiais são diversos, de uma qualidade altíssima e de uma diversidade muito grande também. Pois é, eu costumo estar sempre mesclando materiais mais tradicionais ou empregando eles de formas mais simples, trazendo sofisticação com outras. Eu costumo usar o preto como um elemento conector no meu projeto, mas sempre para valorizar outros itens. No caso aqui, a pedra, o mármore e a pedra fina, que é um espetáculo. Eu consegui, através do preto, do concreto, de outros itens mais neutros, valorizar essa pedra tão sofisticada. E outro destaque aqui desse ambiente é a sala de jantar, onde esse jovem recebe muito, gosta de receber, gosta de cozinhar, recebe amigos que cozinham. Então, uma generosa sala de jantar com uma mesa, que é uma mesa que mostra a nossa Serra Pelada. Exato, é uma mesa inspirada na mina de Serra Pelada, então ela tem uma identidade super forte, é uma mesa imponente. Qual a madeira? É um pinus naval, é utilizado um pinus naval. Então, ela tem uma forma toda característica própria, por dentro, por fora. É linda, linda. É um espetáculo, vocês vão ver as imagens. E assim, é um container. E tudo a ver com os objetos que você usa aqui, com os materiais, né? Ela entrou muito bem com esses materiais que você especificou aqui. Claro, eu acredito que ela veio para coroar. De repente, o ambiente que está aqui mais aconchegante, como eu falei, ele é um container que eu rasguei, trouxe o paisagismo original da casa para dentro do espaço. E eu acredito que só a mesa ali bastava. Foi o que eu tentei fazer, deixar o mínimo possível mesa, jardim, container. Música Então, e a gente não poderia deixar de vir à mostra, fazer esse passeio, mostrar esse ambiente maravilhoso projetado pelo Renato Lincoln, mas deixar de falar da mostra em si. Afinal, ele que é o idealizador, ele que acreditou na cidade de Londrina, no potencial da nossa terra e também no potencial dos talentos da nossa cidade. Então, quando eu e o Douglas, Trindade, meu sócio, começamos a criar a mostra, sem dúvida, ela aconteceu primeiro em Maringá, mas o objetivo era iniciarmos por Londrina. Mas queríamos esta casa, né? E as negociações acabaram tardando um pouquinho. Fizemos em Maringá, que foi excelente, inclusive para ganhar experiência, para conseguirmos deixar a mostra mais coesa. Para formatar mesmo. Exatamente. E você vê, aqui em Londrina, nós conseguimos agregar ainda mais itens como moda, música, arte, gastronomia. E eu acho que a gente está no caminho certo, porque a gente busca fomentar um mercado que estava passando por um momento delicado, e isso vem já mostrando resultado com os nossos fornecedores e profissionais participantes. E também trazer uma nova linguagem cultural para a cidade, mostrar que é possível, sim, você fazer um espaço múltiplas atividades, que receba múltiplas atividades e sem confronto nenhum. E já é sucesso total a MAI dentro do calendário da nossa cidade, vai ficar aí por muitos anos. Ano que vem já, acho que já tem até várias reservas para o novo calendário do ano que se inicia, né? E a gente falar do sucesso dessa mostra, com vários objetos, várias coisas já foram comercializadas aqui, mostrando o potencial da nossa cidade, alavancando negócios e acho que melhorando até a autoestima do londrinense, né? Sem dúvida. Nós, como somos um celeiro de arquitetura, de excelência de profissionais, formadora de profissionais, Londrina tem essa tradição, eu acho que merecia uma amostra com tanta qualidade, como os profissionais fizeram, como os fornecedores fizeram. Eu digo que eu e o Douglas, nós apenas demos uma cutucada em todo mundo e organizamos as questões. Mas sem os profissionais e os fornecedores, isso aqui não seria realizado, isso é importante. Então, e a gente tem que lembrar e tem que citar mesmo, né? Como você disse, os profissionais que a gente tem na cidade, nós temos talentos londrinenses, que são pessoas incríveis, a gente não precisa mais importar nada de outras cidades. Antigamente, esses profissionais tinham que ir a São Paulo, se deslocar, levar cliente para fora. Hoje não, Londrina é uma cidade que é privilegiada porque tem esses talentos. Nós temos as lojas de decoração voltadas para esse mercado também, que podem suprir as necessidades desses profissionais, né? E é isso que a gente vê nessa amostra. Exatamente, você conseguiu resumir de forma perfeita. Você encontra todos os itens que estão aqui, a amostra, você encontra nas lojas locais. Os materiais, os produtos, isso também é um reflexo da qualidade do nosso mercado interno. Você tem peças de designers assinados que são londrinenses, colegas nossos que, de repente, não estão com o ambiente, mas tem uma peça assinada aqui dentro que já foi em exposição em outros países, enfim. Isso é muito importante salientar isso para que as pessoas venham visitar, conhecer o trabalho local realmente, conhecer o que está sendo produzido pela cidade de Londrina e ver que a gente não está devendo nada para o que tem aí fora também. Legenda Adriana Zanotto